E aí galera do YouTube, é o Gustavo Jardim, mais vídeo no canal, estamos aqui mais uma vez nesse jogo aqui que eu não tô conseguindo jogar hein, confesso que tá difícil, eu vou abrir você correndo. Ali tem um rato ali, vocês viram o rato ali, um rato branco, viu, o negócio caiu e levantou sozinho, caiu de novo, vai levantar sozinho. Senta aí ó, vai, vai embora, vai embora nossa rata velha. O que você tá fazendo cara? É sério isso cara? Vai ficar aí que nem um jacatatu? Bugou, é, bugou né. Ai, ai, vem agora essa dona aí, vai ficar aí na porta agora? Olha lá, lerdona né, achei que já tá atrás de mim. Rato passou, beleza. Ela foi por ali né. Ai, indo lá. Ai, ela passou pra lá né galera. Ih, cacete. Ela já tá ali viu. Ah, mentira que ela me viu. Caraca galera, é difícil hein. Ai ai ai. Caraca mano. Tava pra onde ela foi. Ela abriu uma porta. Ela tá ali ainda viu, como é que é difícil né. Que bem que eu vou jogar se a pessoa, se a mulher tá ali. Ela tá ali, que nem uma estátua. Então, acho que ela me viu. Nossa suspensa de ficar, cara. Que merda. Caraca. Ai galera, eu juro que eu tô tentando. Juro que eu tô tentando galera. Mas o jogo é impossível. Esse jogo é impossível. Já tô aqui a merda já né. Vamos ver. Ela já vai aparecer. Vamos ver. Cadê ela? Cala a boca essa velha. Eu não sei onde ela tá. 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 Ah, vai ficar dois anos aqui agora. Porque ela vai derrubar a mesa sozinho. Vai não? Vai não. Beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pra onde ela foi, pra onde ela foi. Ela tá ali na porta aqui, pessoal. Tem um rato ali. Tá tranquilo. Ela já tá aqui. Quer ver só? Ó Cadê ela? Cadê ela? Tem um monte de armadilha, cara Ela ali, olha lá Onde que ela vem? Ali, achei que aquela porta não abre Cara, esse jogo aqui é de paciência, galera E eu não sei se estou com muita paciência não De ficar esperando não, hein Confesso a vocês que eu não estou com tanta paciência assim não, hein Hum, vai essa daí, jumenta Ela divulgou, ó Ela divulgou aqui, aí ela vem Que idiota, né Que idiota, cara Será que divulga Que idiota aqui Cara, tá muito da ratazana E atravessa a parede, né A porta lá Ai, ai Vambora Vambora Ela tá ali Ó Ela tá ali Então eu vou Girar a porta Vou voltar pra cama De ré mesmo Ela vem pra cá Ó Então ela vai abrir aqui Ainda outra vez A chata ali, ó Não vai abrir Não vai achar a saída ali Não vai abrir aqui Não vai abrir aqui A criança Cadê ela? Ah, ela tá ali, ó. Ah, não tá ali não, ela tá aqui. Ah, fica difícil se ela não for pra lá. Se ela não for pra lá, me arrebenta, pô. Vai pra lá, mulher. Oxe. Ela vem correndo querendo um capeta, quer ver? Ela corre muito mais do que eu, cara. Como é que é isso? É ela ou ele, sei lá quem é essa porcaria. Ai, ai. É, galera. Esse vídeo aqui vai durar pouco, hein. Ai, caiu. Ela jogou... Ah, ela jogou uma armadilha ali. Uma armadilha mais macabra. Se eu passar ali... Deixa eu ver só. Filho de dente. Entendi. Ela vem. Eu tô preso. É. Faz sentido. Ah, então não sei porque também da outra vez a... É... Aquele negocinho, aquele braguetezinho de... De soldado que bota no chão. Com o cara pisa e crack. Tá uma mordida de ferro. Sinistro, né? Acho que é esse nome que se dá esse negócio. Na verdade, eu nem sei, né? Vou jogar aqui. Fazer a festa. Tá ferrado mesmo, então? Não. Jogo difícil. Ela aí. É que é muita paciência. Queima, hein, galera. Fica rindo lá, já. Isso. Vai rir mesmo. Rir mesmo. Vai lá. É. Euت, aqui. Aeeeeee... Cadê a iis, Aburo? Nossa, olha só pra sobrar. Hummmh... Tem barulho aqui no piso, cara. Não tava fazendo, não. Cadê ela? Onde está você? Onde está você? Onde está eu, velho? Ela tava ali. Caraca, que barulheira do caramba. Ela vem que nem um troço, olha só. Vou sair correndo. Caraca, deu uma volta na casa toda, praticamente. Sinistra, hein. Sei lá onde eu tô, pô. Tô querendo saber onde eu tô mesmo. Caraca, tá sinistra. Nenhuma musiquinha toca nesse game, mano. Ela nem sabe de onde é o barulho. Ela sabe. E eu não posso correr. É, você viu, ó. Eu não posso correr, então... Ali não tem saída. Vai de novo ser atropelado. Não? Ela vai fazer outra maldade. Ai! Nossa. Pesado, hein. É, galera. Vou tentar outras vezes aqui. Fica com esse vídeo aí, com esse jogo. Se inscreva aí no canal, se curtiu. Dê sugestões e dicas. Ajuda a crescer. Vamos lá? Tamo junto. Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóófóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó